Por que não para com essa história de empresário? Ah, sim, 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 eu sei. É muito embaraçoso o prostê, mas acho muito importante discutir minha comissão. Então, parece que 50% é o melhor. Acho que eu gostava mais quando você não falava. Pense no assunto e fique à vontade. Eu vou pegar um milho. Ele está fresquinho, fresquinho. O que? Ei! Isso foi a gota d'água. Não, tem outra aqui. Ai, ai, para com isso. Deixa eu receber o imundo dele. Ai, cocô. Você está bem? O quê? Ah, sim, sim, eu estou bem, mas foi sorte do corvo você ter aparecido, porque eu ia descer dessa estaca aqui e eu ia fazer o... Ah, sim. Obrigado, hein. Eu acho que te devo uma. O meu nome é espantalho. Sou Dorothy. E esse é o Totó. Olá. Tem manteiga aí? Ah, e daí? Continue comendo milho. É melhor você que os corvos. Eu sou o pior espantalho do mundo, mas o que é que eu posso fazer? Estou preso a um emprego no qual eu não sou bom. Literalmente. Se quer saber, eu acho que está na hora de mudar de carreira. Não, não, não. Eu não posso fazer isso. É que eu não sou bom em coisa alguma. Eu não tenho cérebro. Você não tem cérebro? Isso. Por que está sussurrando? O quê? Na verdade, eu não posso responder a você, porque eu... Eu tenho cérebro. Ah, vou tirar você daí. Ah, por que eu não pensei nisso antes, hein? Ah, claro, sem cérebro. Ah, sim. Obrigado, Dorothy. De nada, espantalho. Desculpa-me. É, Carl. O que foi, gente? Perdeu, é? Olha, nós vamos encontrar um mágico de Oz. E ele vai me transformar numa cantora famosa. E se ele pode fazer isso, pode te dar um cérebro. Se eu tivesse um cérebro, eu não seria burro. E se não fosse burro, eu poderia fazer alguma coisa importante. Alguma coisa que ajudasse as pessoas. Então, o que você acha? Vamos à cidade de Esmeralda encontrar com o mágico? Esmeralda, quer dizer que é verde? Mas, é claro, já estou gostando, hein? Ah, fala sério. O que é isso? Obrigado. Eu não acredito. Ela tem que pegar todo mundo que encontra na estrada.